E aí, Nicolau? Vamos lá, um beijo pro meu primo, Nicolau. Com o Lado da nossa Abostodão, não sei, gostou. É isso aí? Dá-se pra você, David, meu amor. Aqui, gostou, meu amor. Eu tô tendo a cú, vai. Eu tô tendo a cú, David. Você tá tendo a cú, David. Eu tô tendo a cú. Ela é uma pena boa, vai girar de novo. Eita mesmo.